Música No oferecimento da Carine Leste Confecções está no ar o Momento Esportivo Aqui no canal 20, o canal de todos os esportes Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil e no mundo A campanha para ajudar o Regional do Júnior continua Se você quiser concorrer a um celular e um agasalho de viagem do Montes Claros Vôleibol doado pela FUNADEM Basta comparecer aqui na televisão, a rua Joviniano Rádio 695, no bairro São José, no fundo do Hospital São Lucas Compram a Rifa por R$ 2,00, estará concorrendo a esses prêmios e ajudando a pagar a cirurgia do Regional do Júnior Ele teve descolamento de retina, fez a cirurgia, já está enxergando parcialmente Nós queremos vê-lo enxergando 100% Comparência aqui, o sorteio será no próximo dia 12 Senhor, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Mauro, mais uma vez, retornando, depois de sete meses, né Mauro? Trouxemos aqui a pós-a-posse que aconteceu há sete meses atrás Queria saber de você, Mauro, como está a cara da BB depois de sete meses? Muito trabalho, já deixou o banco, está ficando por conta só da BB agora Então, o trabalho lá, eu sei que está muito bonito Bom dia, Rubem, bom dia telespectadores É um prazer estar aqui novamente A BB, nesses sete meses, foi extremamente gratificante o trabalho A gente associou muitas pessoas Lançamos muitos projetos Então, assim, a gente tem certeza que a BB realmente está num novo ritmo, né? A gente está levando uma música ao vivo sempre aos domingos Também terceirizamos o bar da BB E com isso, a BB está muito movimentada Então, a gente está muito feliz com esse momento lá Está feliz de estar trazendo aí junto, para caminhar juntos O superintendente regional, Rogério Gomes Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo O banco vai estar investindo na BB, daí, mais ainda do que já investe? Bom dia, Rubem, bom dia a todos Realmente é um prazer muito grande estar aqui, aceitando o convite de vocês Para falar um pouco da BB, a BB Comunidade E também para a gente discutir qual é o nosso projeto de investimento Para a região de Montes Claros, né? A região toda que abrange isso E a BB, nós temos projetos maravilhosos lá Com a nova administração Estamos pensando, sim, em investir muito na formação do jovem Investir muito no esporte, né? E todos os projetos que a gente sentir que tem uma possibilidade de promover o esporte E desenvolver a BB, nós estamos juntos Você começou falando da BB Comunidade A BB Comunidade é uma parceria que tem da associação com o Banco Prefeitura, não é esse? Atende garotos, na faixa etária, parece que tem 7 anos, 15 anos, né? Exato Tem música, teatro, tem esporte Eu queria saber do superintendente do banco, o Rogério Por que a Associação Atlética do Banco do Brasil não está participando de competição a nível nacional? Por exemplo, uma equipe de competição como vôleibol, basquete O banco disponibiliza recursos para fazer isso Se a BB daqui de Montes Claros quiser entrar na equipe de competição O banco vai disponibilizar recursos para isso? É, Rubens, nós temos que entender muito bem a parceria que o Banco do Brasil faz com a BB Todos os projetos partem da BB e a BB apresenta isso para o banco O banco, ele entra, sim, em projetos que ele entenda ser interessantes Uma grande preocupação nossa é na formação do jovem A formação do jovem, a profissionalização do jovem Isso está sempre muito alinhado e aplicado ao que a gente, a nossa preocupação Investimentos para a BB dependem de projetos específicos, né? Que são encaminhados e a gente tem que fazer um trabalho de multiparceria Temos que estar junto É isso que nós esperamos Esperamos que a BB, junto com o Banco do Brasil Eles estejam juntos em projetos realmente para desenvolvimento do jovem Eu estou aqui no vôleibol, mas parece que não sei se o vôleibol pode Porque o Banco do Brasil é o patrocinador do vôlei no Brasil Sim No caso do basquete Montes Claros está ensaiando aí Colocar um time de basquete junto com a Funadem Garotas Se for procurado o banco, apresentando um projeto, como você falou O banco poderá ser parceiro dessa equipe, porque o vôleibol diz que ela ficou agora e está fora O banco não pode patrocinar uma equipe porque já patrocina a seleção brasileira Se for procurado por um projeto do basquete, há possibilidade disso? Acredito sem dúvida o seguinte O que nós precisamos? Nós precisamos de bons projetos Precisamos de boas ideias Precisamos de criatividade Precisamos desenvolver isso Esse é o nosso papel É o papel do Banco do Brasil junto com a BB Estamos aqui com o Mauro Provocando a comunidade mesmo Provocando todos os setores No sentido seguinte Temos que criar uma mobilização que seja forte Projetos bem alinhados, projetos bem estruturados Sempre são bem vistos por nós Então vale a pena É uma provocação mesmo Apresentem projetos Vamos discutir isso Vamos ver quais são as potencialidades que a gente tem O que é importante dizer a todos é o seguinte Interesse nós temos Vale a pena verificar os projetos Jogos das ABBs Mauro, vai acontecer em Montes Claros, né? É GEMAB, né? É GEMAB Esse ano nós vamos patrocinar a primeira etapa Que vai acontecer 15, 16, 17 de junho Todo o Norte de Minas vai estar aqui em Montes Claros As competições a nível regional Então vão acontecer aqui Então a gente tem a satisfação de estar recebendo todos os colegas, amigos Nessa primeira fase Aí participa a regional do Norte de Minas ou a região central também participa? Não, só o Norte de Minas agora Só o Norte de Minas E depois vai acontecer outra fase a um A fase estadual Nós somos candidato a também sediar a fase estadual Mas isso ainda vai ser definida mais para frente Vai ser em setembro Então nós também estamos com essa... A ABB está movimentada, hein, Mauro? Entrou aqui Com certeza Bora, eu já sabe que você é funcionário do banco Você pode solicitar o banco para que, nesse período que você esteja na presidência Você dedique exclusivamente à Associação Atlética Você já vai fazer isso? Já fez o banco? Já solicitou? Já liberou? Ou não? Isso é um processo, sabe, Rubem? E graças a Deus foi aprovado pelo banco O banco enxergou que a ABB aqui necessita de uma pessoa cuidando com carinho dela, né? Então foi aprovado Eu creio que dentro de no mais tardar uma semana ou até menos A conversa com o Rogério hoje Eu creio que vou estar com o tempo integral na ABB Com certeza fazendo o trabalho que ela precisa, né? Porque do jeito que estou hoje Eu trabalho no banco e vou a ABB pela manhã e às vezes à noite Então isso aí... Você fica 24 horas por conta É, não Também que a esposa também é atleta, não tem problema Não é de nada De nada acompanha também Tá certo Olha, nós estamos batendo papo com o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Montes Claros O Mauro e o superintendente regional do banco Nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta para eles falarem do evento que vai acontecer aqui Um grande evento lá na ABB E mais, vai ter o jogo da imprensa versus artistas em maio Só que é feminino Então, Dia Internacional da Mulher A Semana Internacional da Mulher Nós queremos parabenizar a mulher Lembrando que vai haver o jogo imprensa versus artistas lá na ABB Sai daí não que já já a gente volta Daremos mais detalhes